Olá, mealdades! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro e, consequentemente, sobre a história de vida também da menina, hoje em dia, mulher, chamada J.C. Lee Dugard. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer um aviso de gatilho. Eu vou falar muito sobre pedofilia, abuso sexual e, eventualmente, também sobre violência doméstica. Então, se você se sente fragilizado com esses assuntos, cuidado ao assistir esse vídeo, porque pode te atingir de uma forma ruim. Se você ainda não é inscrito no canal e chegou aqui de paraquedas, por favor, se inscreva. Eu não bati os 400 mil inscritos, eu nem acredito, eu tô super feliz. Eu leio muitos livros de não-ficção e eu gosto bastante de relatar esses casos aqui e de falar sobre uma literatura que, em grande parte, incomoda muita gente. A J.C. começa o livro dela, que é uma autobiografia, contando sobre a história de vida dela quando ela tinha 10 pra 11 anos, porque era completamente comum e super parecida com a de várias outras garotas da época e da idade dela. Ela convivia com o padrasto, com a mãe e a irmã, e ela não se dava bem com o padrasto. Logo nas primeiras páginas do livro, ela já fala isso. Ela comenta que eles não tinham uma relação muito saudável e que ela desejava que ele sumisse ou que simplesmente a mãe dela se separasse dele e aí ela poderia viver somente com a mãe e a irmã. O próprio padrasto não se importava muito em ganhar a confiança da menina ou o afeto da menina. De acordo com as coisas que ele relata, ele não era muito presente na vida dela e, inclusive, ele fazia algumas coisas de propósito mesmo pra que ela não criasse nenhum tipo de carinho ou afeição por ele. Na manhã do dia 10 de junho de 1991, a Terry, que era a mãe da Jace, se despediu dela porque ela precisava chegar logo no trabalho, então logo cedo ela mal tomou café da manhã e já saiu. E a Jace vestiu o seu conjunto rosa favorito e foi subir a colina que tinha ali do lado da casa deles pra pegar o ônibus e ir pra escola. Ela fazia isso todos os dias. Só que neste dia, em específico, aconteceu um infortúnio. Um carro parou do lado dela e ela tinha visto de relance um homem, mas ela achou que ele ia pedir informações, então mesmo andando a passos pequenos, ela deu atenção a ele. O homem que se chamava Philip Garrido agiu tão rápido que nem ela se lembra o que aconteceu. Ela só tem alguns flashes naquele momento de que ela tinha levado um choque e, de fato, ele deu um choque nela com uma arminha de choque e depois ele a deixou desacordada embaixo do banco de trás do carro. Isso aconteceu em South Lake, na Califórnia. Até ir pra casa do Philip, que era onde ele manteria a Jace, eram 3 horas de viagem. Durante essas 3 horas de viagem, a Jace acordava, ela tinha uns espasmos e a Nancy, que era a então mulher do Philip, cuidava disso. Colocava ela de novo pra dormir ou forçava com o cloroformio pra menina não ficar acordada e ver o trajeto todo porque poderia, talvez, ela conseguir gravar e voltar algum dia. Sendo que, tipo, era uma menina de 11 anos, dificilmente ela teria esse tino, né, de gravar os locais e ver pra onde passou pra depois voltar, sendo que eram também 3 horas de carro, gente. Imagina a pé. Parando um pouco agora de falar da Jace, pra falar do Philip. Quem era Philip Garrido? Em 1972, o Philip Garrido foi preso por crimes sexuais e acusado também de ter estuprado uma menina de 14 anos. Ele foi pra delegacia, mas a menina retirou a queixa e até hoje ninguém sabe o porquê, então ele nunca chegou aí pra prisão. Em 1976, ele sequestrou e estuprou por 5 horas e meia seguidas uma mulher chamada Catherine. E essas horas de estupro só tiveram fim porque um policial tava passando lá por perto e ele estranhou o armazém que os dois estavam. tava arrombado, ele viu que tinha alguma coisa estranha e quando ele foi lá, ele pegou em flagrante a mulher sendo estuprada. Ela pediu, pelo amor de Deus, pra ele ajudá-la e imediatamente ele levou o Philip pra delegacia. Alguns meses depois, ele foi julgado por esse crime e foi condenado a 50 anos na prisão. Num desses anos que ele passou na prisão, ele conheceu uma mulher chamada Nancy, que na verdade tinha ido pra lá pra visitar o tio dela que estava preso. Nisso, ele puxou papo com ela, ela deu moral pra ele, rolou um flerte na sala de visitas da prisão e eles então se conheceram melhor e acabaram se casando. Em 1988, depois de 11 anos já estando preso, ele foi transferido pra uma prisão da Califórnia e já casado com a Nancy, ele conseguiu liberdade condicional. Ou seja, ele seria monitorado tanto com as tornozeleiras que colocam pra ele não poder passar de certo limite, ou com visitas recorrentes de agentes da polícia. E no caso dele, foram os dois. Ele ficou com a tornozeleira e ele tinha visitas periódicas dos agentes policiais. Assim que ele sequestrou a Jayce, ele levou-a imediatamente pra um galpão que tinha atrás da casa dele e lá ele já deixou a menina completamente nua. E aí começou de verdade o que foi, segundo a Jayce, o maior pesadelo que ela nunca, nunca, nunca imaginava que fosse acontecer com ela. No mesmo dia que ela chegou, ele forçou-a a tomar banho com ele. Uma menina de 11 anos. Ela descreve no livro como foi esse momento, é muito desesperador ler aquilo ali, porque ao mesmo tempo que eu jamais vou conseguir entender a cabeça de um pedófilo com traços esquizofrênicos mesmo, que era o caso do Philip, eu consegui compreender muito o que a Jayce tava tentando passar pro leitor. Aquele sentimento não só de impotência, mas de desespero, em que ela agiu com consentimento forçado, óbvio, com medo de que ele pudesse fazer alguma coisa caso ela não agisse da forma que ele queria. Enfim, foi super constrangedor. Ele começou a falar várias coisas sexuais pra ela. E depois disso, começava a dizer que ele era um tipo de enviado de Deus, e que ele estava ouvindo vozes, e que ela tinha aparecido na vida dele pra salvá-lo dessas vozes. Esse, por exemplo, é um grande traço de pessoas esquizofrênicas. Mas enfim, na primeira noite, quando a Jayce tinha 11 anos, lembrando, ela foi estuprada pela primeira vez pelo Philip. Isso se tornou recorrente, ele estuprava ela quase todos os dias, e muitas vezes ele começava a chorar logo depois dos estupros, porque falava que ele não queria machucá-la, que aquilo tudo parecia ser muito ruim pra ela, enquanto ele estava ali no ato, e pedia perdão a ela, pedia perdão a Deus, e a Nancy também, que era a mulher dele. A Nancy foi cúmplice de tudo, ela não é isenta de culpa nenhuma, e ela sabia sim grande parte das coisas que aconteciam entre o Philip e a Jayce. Completando quase 3 anos de sequestro, a Jayce, com 13 anos, ficou grávida. Ela soube disso porque a Nancy, além de ser auxiliar de enfermagem, era também enfermeira, e ajudou a descobrir os sintomas da gravidez. Ela viu que a menina estava muito enjoada, pálida, não gostava mais de comer as coisas que o Philip levava, que em grande maioria eram fast foods. E pela primeira vez, em 3 anos de cativeiro, ela comeu uma comida cozida. A Jayce conta no livro que ela não tinha ideia nenhuma de como era ser uma mulher grávida, que tudo que ela sabia sobre maternidade, de como cuidar de um bebê, ela tinha visto na televisão, e em alguns filmes, que ela já tinha acompanhado, quando ainda estava em liberdade. Então é claro que foi muito difícil pra ela assimilar tudo aquilo, mas quando a filha nasceu, mesmo sem os mínimos cuidados médicos, mesmo sem nunca ter ido no obstetra, ela conseguiu de alguma forma ajudar aquela criança a crescer num ambiente e que não fosse tão aterrorizador pra ela, como era pra Jayce. 3 anos depois disso, em 1997, a Jayce ficou grávida de novo, e deu à luz, mais uma vez, a filha do seu estuprador. Ela conta no livro, uma coisa que se assemelhou muito ao que a Amanda Barry contou também, no livro que eu já falei sobre, do sequestro de Cleveland, porque a Amanda Barry também teve uma filha do seu sequestrador, e ela contou que aquela menina deu forças pra ela, porque ela não se sentia mais tão sozinha. No caso da Jayce, é ainda mais agravante isso dela se sentir sozinha, porque ela era a única pessoa sequestrada. A Amanda Barry tinha mais duas meninas com ela, não que isso fosse fazer alguma diferença da forma como ela se sente, ou em qualquer coisa, mas a Jayce estava à beira de um colapso, segundo ela mesma, e ela precisava daquela força das meninas, porque ela passou a sentir que com aquelas crianças, ela tinha alguma missão ali pra fazer, ela tinha algo pra fazer, além de ficar sendo um objeto sexual de um pedófilo. Além do abuso físico, a forma com que os abusos psicológicos eram conduzidos também, era muito, muito, muito suja, e devastadora pra gente que lê agora a história dela, que foi o meu caso. O casal presenteava ela com alguns animais, tipo alguns gatinhos, e algum tempo depois, esses gatinhos sumiam, e eles usavam isso pra deixar a menina realmente vulnerável, pensando que eles eram capazes, né, de fazer qualquer coisa contra ela. Tanto que o Philip falava toda a vida que tinham cachorros ali treinados mesmo, Dobermans, pra comerem ela viva, caso ela tentasse escapar. Tudo aquilo ele inventou. Alguns momentos do livro são interessantíssimos pra estudo da mente humana, que é o que eu gosto de fazer. A forma com que a Jayce fala, a gente percebe claramente que ela sente algum tipo de pena enquanto está no cativeiro, junto com o seu sequestrador. Ela relata que se sente mal e não acredita até hoje que ela sentiu alguma compaixão por ele, ou algum desespero ao vê-lo se desculpar tantas vezes por ter estuprado ela. E de fato isso é super comum, não chega a ser uma síndrome de Estocolmo, ela já pediu também em entrevistas pra não atribuírem essa síndrome a ela, porque é uma coisa completamente mentirosa, porque ela diz que nunca, sob hipótese alguma, ela se acostumou à vida com ele, ou se apaixonou por ele, e sim, ela se adaptou àquilo com o instinto de sobrevivência. Ela precisava fazer aquilo que ela fez para sobreviver, e cedo ou tarde ela percebeu isso, e ela começou a agir de acordo. Como os anos foram passando, 2000, 2001, 2002, 2003, eles não eram mais tão invisíveis assim na vizinhança. Alguns moradores já tinham visto que as meninas viviam ali, inclusive pessoas que frequentavam até a mesma igreja do Filipe, porque ele era super, super, super devoto, e cantava música, gospel, por tudo quanto é canto. Mesmo assim, depois, quando questionadas as pessoas, elas comentaram que nunca, nunca, em momento algum, duvidaram do Filipe, e acharam estranho ele e a mulher dizerem que as três, tanto a Jace, quanto as duas filhas, eram filhas deles. O Filipe dizia para todo mundo que elas eram filhas de outro casamento dele, e por isso que elas eram loiras e de olhos azuis. Acontece que merda vai, merda vem, tudo realmente acabou, quando o Filipe precisou se apresentar numa delegacia, e em um desses momentos ele levou a Nancy, a Jace e as duas filhas dela, e no exato momento que elas entraram, uma agente, uma policial, notou que as meninas estavam extremamente pálidas, e como se não tivessem visto mesmo a luz solar há muito tempo. Ela notou que o olhar das meninas era um pouco distante, estava alguma coisa estranha ali, então decidiu separar o Filipe das meninas. E quando a Jace foi interrogada pela primeira vez sobre a casa dela, sobre a vida dela, ela ficou super relutante, ela perguntou por que que estavam perguntando aquilo pra ela, ela ficou com medo, basicamente, a vida de uma pessoa que vive com medo, né? Viveu nos últimos 18 anos com medo, não tem como agir simplesmente confiando numa pessoa que chega fazendo várias perguntas, seja ela policial ou não. Mesmo assim, a policial insistiu e a Jace acabou falando que ela era a mãe das duas meninas, e que ela estava vivendo com aquele cara e com aquela família há anos, 18 anos, gente, 18 anos da própria vida que simplesmente foram tomados dela, foram roubados dela de fato. E ela tem uma resiliência absurda, porque ela conta no livro uma coisa que me deixou pensando por muito tempo depois que eu terminei de ler, que foi o fato de que ela não mudaria nada do que aconteceu na vida dela. Ela diz com todas as palavras que se fosse pra mudar alguma coisa, ela não mudaria, porque tudo que aconteceu, aconteceu por algum motivo, algum propósito, e porque se nada disso tivesse acontecido, ela não teria tido as duas filhas que são os grandes amores da vida dela. É uma coisa a se pensar, assim, eu realmente fiquei chocada quando ela falou que não mudaria nada, mas eu admirei, eu achei super corajoso, enfim, né, de uma maturidade que ninguém consegue entender além das pessoas que já passaram pelo mesmo tipo de situação que ela passou. Vamos lá, então, para o que aconteceu com o Philip. Ele foi condenado a 451 anos de prisão, se eu não me engano, e muita coisa aconteceu nesse julgamento, gente, muita coisa mesmo, tanto no dele quanto da Nancy, muito advogado indo, advogado vindo, juiz querendo pagar fiança, juiz sendo mudado, depois de tudo isso, em 2011, veja bem, quase três anos depois da Jayce ser libertada, ele foi julgado finalmente, condenado, e a Nancy também, os dois estão presos hoje em dia, obviamente em prisões separadas, mas vale dizer que a Jayce ganhou do estado da Califórnia 20 milhões de dólares pelas falhas da polícia em relação às buscas e a tudo o que aconteceu envolvendo o caso dela. Eu não vou citar aqui todas as falhas da polícia, mas aqui embaixo na descrição vocês sabem que eu sempre deixo links, tanto de documentário, quanto deste livro aqui, inclusive, que vocês podem comprar. Eu também vou deixar a lista de falhas que teve durante a investigação. A maior delas, para mim, foi o fato do agente policial ter visitado a casa do Felipe Garrido 60 vezes durante a condicional, porque ele precisava, né, dessa supervisão, era obrigatório, e em nenhuma dessas visitas eles notaram que tinha uma menina lá sequestrada há anos, em nenhum momento eles notaram nenhum comportamento diferente, eles não notaram nada fora do lugar, enfim, gente, não dá para entender o que que se passa, né, na cabeça da pessoa que está lá fazendo o próprio trabalho, mas foi entendido como um descaso e o estado da Califórnia pagou a Jayce por isso. E outra coisa também que eles não conseguiram linkar foi o fato da Jayce ter sumido praticamente na mesma rua que aquela mulher que eu citei lá no começo, que se chamava Catherine, foi estuprada pelo Philly por 5 horas e meia e eles não conseguiram fazer esse link, se tivessem feito, com certeza pouparia muitos anos aí de cativeiro da Jayce. E bom, gente, no geral é isso, quem for membro do canal já sabe que lá na aba comunidades vai ter um post exclusivo para a gente debater um pouco mais sobre esse caso de uma forma mais intimista mesmo, eu expondo algumas opiniões que eu não expressei aqui em vídeo. Se você não sabe o que é membro do canal, como se tornar um membro, aqui embaixo tem uma caixinha escrita seja um membro, clicando ali você vai ver as recompensas que você tem apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e como de prática também na descrição vão estar alguns links tanto de documentários quanto entrevistas para engrandecer o pensamento de vocês acerca desse caso e não ficarem limitados somente ao meu vídeo. Não se esqueça, o seu joinha é muito importante em vídeos como esse porque eles dão muito trabalho e é super importante saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu produzo aqui. Nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição vocês podem acompanhar tudo que eu estou lendo, o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo. Vejo vocês no vídeo que vem, um beijo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti